Música Sejam muito bem vindos meus cartoleiros e minhas cartoleiras Mais um vídeo sobre o cartola E eu não consegui o meu objetivo por rodada Como vocês sabem o objetivo são 60 pontos por rodada E eu falhei por 3 pontos conseguindo 57.03 pontos O que é que acontece? Neste vídeo vamos ter os resultados da rodada 14 E a escalação para a rodada 15 O mercado está aberto e fecha daqui a umas horas Porquê? Porque o campeonato brasileiro rodada 15 começa já esta quarta-feira Então trago o vídeo do Cartola FC E vamos conferir os resultados A minha última pontuação referente à rodada 14 foi 57.03 Como eu já tinha referido A média dos cartoleiros 39.53 Estamos acima da média Mas abaixo do meu objetivo principal por rodada Que são os 60 pontos Património Conseguimos aumentar 0.60 Quase nada E temos um total de 177.89 Cartoletas Money Dinheirinho para comprar jogadores E a média dos cartoleiros 128.04 Continuamos acima Mas não estamos ao nível que eu gostaria de estar Dudu mitou nesta rodada 14 O jogador do Palmeiras fez 20 pontos 60 pontos É extraordinário E o menor pontuação O desgraçado O arrombado Foi o lateral do Corinthians Com menos 1.90 Mas antes de avançarmos Para a classificação individual Dos meus jogadores Do time E do Joga Simples Eu quero anunciar que no Facebook e no Twitter Aqui Facebook do Joga Simples É onde vamos ter as últimas escalações Até ao mercado fechar O que quer dizer que neste vídeo Vou escalar 11 jogadores Mas posso alterar até o último minuto do mercado Facebook é Joga Simples PT tudo junto Esta é a imagem geral Do Facebook oficial Do Joga Simples Tem informação sobre os vídeos do canal Informações também a nível pessoal E também tem aquelas informações Sobre o Cartola Quem não tiver Facebook Aqui está o Twitter do Joga Simples Joga Underline Simples É o Twitter aqui Do canal Joga Simples Twitter oficial Tem este aspecto E vocês aqui também podem ver Os meus tweets Em relação ao canal Em relação a tweets pessoais Enquanto eu estou a ver o cruzeirão cabuloso E também informações Sobre o Cartola Por isso Facebook e Twitter São as ferramentas Que vocês podem encontrar As últimas atualizações No que diz respeito ao Cartola Ou seja, agora Rodada 14 Nós temos na última pontuação Como já viram 57.03 E património Cartoletas 177.89 Já a partir para a rodada 15 Vejam quem são os jogadores E o técnico Mais escalado Para a próxima rodada Diego Souza do Sport Vanderlei Luxemburgo O técnico do Sport E André Balada Também o centroavante Do Sport Sobre as ligas Que eu estou inserido Canal 6 a 1 Posição do mês Subimos para 4º Classificado E a Liga Cruzeiro V Cá estamos Na 2ª Posição Não vou avançar Para já Para as ligas Porque vou perder Mais tempo E quero Que vocês vejam A minha pontuação Em relação À rodada 14 Lembram-se que Eu nunca acerto No goleiro E Nesta rodada 14 Parece que Acertei num goleiro Porque ele fez 5 pontos positivos Júlio César Ex-goleiro Do Benfica Na equipa Do Fluminense Fez 5 pontos Em relação À rodada 14 O Fagner Foi o que menos Pontuou Menos 1.90 Diogo Barbosa Mitou o lateral Do Cruzeiro Um cabuloso Que empata em casa Com o Flamengo 11.20 pontos Realmente para um lateral É uma pontuação Excelente Jeromito 2.50 Muito abaixo Da minha previsão O Mina O zagueiro Do Palmeiras Teve Menos 1.30 E aqui acho Que podemos ver Ele teve 1.30 Mas as estatísticas É referente Ao geral Em 9 jogos Mina Já teve Cartões Faltas cometidas Roubadas de bola Que é positivo 3 jogos Sem sofrer Que também É positivo Mas eu não consigo ver Onde é que ele errou Para vos poder mostrar Porque é que Mina Teve 1.30 Alisson 1.80 Abaixo Daquilo que eu Queria Para o meia Do Cruzeiro Ramiro 6.80 Ramiro é um médio Certinho Que faz boas pontuações Mita Quando marca golos E faz assistências Tiago Neves 2.40 Também pensava Que Tiago Neves Iria ter uma pontuação Muito maior E aqui Dudu O mito Da rodada 14 Teve 20 pontos 60 pontos É realmente Fantástico Depois O que é que aconteceu Luan do Grêmio 0.40 Muito abaixo Daquilo que eu esperava Para este avançado Do Grêmio Angel Romero 5.50 É aquele centroavante Que trabalha muito E tem sempre Uma média pontual Muito boa E o técnico Fábio Carilha Do Corinthians Teve 4.03 Ou seja Está explicado A pontuação Se não fosse Dudu E se não fosse Diogo Barbosa Eu estava Tramado Por isso Vamos vender Todo o time Cansei Desses Pernas De pau Ou seja Nós temos 177.89 Cartoletas Para gastar Vamos aos jogos Primeiro Verificar que Começa Quarta-feira A rodada 15 Santos Chapecoense Temos depois em casa O Vitória Frente ao Grêmio Ponte Preta Curitiba Havaí Coríntios Flamengo Palmeiras São Paulo Contra o Vasco Atlético Mineiro Bahia Fluminense Cruzeiro Sport Atlético Goianiense E o Atlético Paranaense Vai receber O Botafogo Vocês sabem Que eu aposto No geral 3-4 No máximo 5 jogos Por rodada Eu vou dizer Que vamos apostar Em 4 4 jogos Em que O primeiro É o Santos Frente A Chapecoense Acho que o Santos Em casa Vai vencer A Chapecoense Mas Não Consigo ver Que o Santos Vai manter O SG Porque a Chapecoense Marca também Muitos golos Apesar que a defesa Não é assim Tão coerente Em relação Ao ataque Portanto Aposto na vitória Do Santos Depois Segundo jogo Havaí Corinthians Corinthians Está voando Neste Brasileirão E o Corinthians Vai vencer Certamente Este Havaí Se não tivermos Surpresas Apostar No Corinthians Neste jogo É quase certo Terceiro jogo Vamos para O Sport Atlético Goianiense Lembram-se Dos mais Escalados Para a rodada 15 O técnico Wanderlei Luxemburgo O André Balada E o Diego Sousa São do Sport E porquê? Porque o Sport Vai defrontar O último Classificado A Lanterna Vermelha O Atlético Goianiense Aposta Clara No Sport Para esta rodada Quarto E último jogo Vamos ter O Vitória Grêmio Grêmio Vem já Com a segunda Vitória Consecutiva Enquanto O Grêmio Enquanto o Vitória Vem com a segunda Derrota Consecutiva O Grêmio Está em segundo Quer reduzir a margem Frente ao Timão Frente ao Corinthians E o Grêmio Espero Uma Vitória Em casa Do Vitória Por isso Os quatro jogos Já Referenciei Daqueles que Irei apostar Na grande maioria E vocês sabem Que em relação Ao goleiro Vou escalar Outra vez Um goleiro Que não Passa por estes Quatro jogos Que vos disse Na rodada 14 Escalei Júlio César Fez uma pontuação De 5.0 O que eu quero É que eles não Fiquem a negativo Então aqui Vou escolher Um goleiro Deixem-me cá ver Filtros Curitiba Vai ser O goleiro Do Curitiba Filtrar Que vai ser Wilson E porquê? Porque aqui O Curitiba Deixem-me cá ver Aqui a tabela O Curitiba Vai jogar Fora Em casa Da Ponte Preta A Curitiba Tem uma boa defesa Sólida E espero que O goleiro Do Curitiba Mete nesta Rodada E por isso Wilson não vai entrar Nestes quatro jogos Que eu vou apostar Depois O primeiro lateral Deixem-me tirar Aqui os filtros O primeiro lateral Vem do Corinthians Onde é que ele está? Guilherme Arana É o primeiro lateral Vou apostar no Corinthians Porque vai A casa Do Havaí E espero que O Corinthians Pensa O outro lateral Vai para a equipa Do Spor Que joga em casa Com o Atlético Goianianse Deixem-me ver Que é É Sander Sander vai ser O outro lateral Que eu vou apostar Porque espero também Que o Spor Em casa Faça um bom resultado E Sander E será que um golo Vou apostar em Luan? Eu sei que Barrios Tem marcado Muitos golos Mas eu Prefiro Como jogador Luan do Grêmio E eu acho que ele está A ser Escalado Possivelmente Vamos ver se está E Luan Não está Ou seja Não contava com A saída De Luan Aqui o Cartola Diz-me que Luan Está em dúvida Para o jogo Ou não vai mesmo jogar Então vou apostar Em Lucas Barrios Do Grêmio Porque o Grêmio Tem que vencer O Vitória E Lucas Barrios Vai certamente Tem que marcar Golos Para o Grêmio Deixem-me limpar Aqui os filtros Eu pensava Que ia escalar Luan Mas vou optar Por Lucas Barrios Depois Mais um jogador Do Corinthians Angel Romero Jogador que me dá pontos Eu gosto muito Muito de Angel Romero E para finalizar O trio Nós vamos buscar O Santos Porque o Santos Joga em casa Frente a Chapecoense E vou apostar Num jogador Que vai mitar Caique Vai mitar Na equipa Do Santos No que diz respeito Ao técnico Tirar daqui Os filtros No que diz respeito Ao técnico Vamos escalar Quem será Quem será É certamente O técnico Do Sport Vanderlei Luxemburgo Confirmar A escalação E vamos ter O nosso time Em relação A 15ª rodada Wilson Goleiro Do Curitiba Guilherme Guilherme Arana Lateral Do Corinthians Sander Lateral Do Sport Sport 34.07 Este é o time Que são gostoso Neste vídeo Do Cartola Para mostrar O vosso apoio E maltenha Quem não é Inscrito No canal Joga Simples Aqui em baixo Tem o botãozinho Vermelho Subscrevam O canal E fica aqui Mais um vídeo Em relação Ao Cartola Aqui no canal Joga Simples Tchau Tchau